31 de março de 2020, eu tô aqui no SEASA de Belo Horizonte, dá uma olhada aí gente, dá uma fragada no movimento aí, isso aqui se chama desabastecimento, pra você que falou depois do discurso do presidente que economia não tinha importância, que importante eram vidas, dá uma olhada nisso aí, pois é, fome também mata, fome, desespero, caos também matam, ok? Não esquece disso não, e pra você que tava com, tá com a quantinha no banco lá, tem dinheiro no banco, que acha que tá tudo bem, porque você tem reserva financeira, não esqueça, quem não tem dinheiro passa fome, mas quem tem dinheiro e não tem o que comprar, também passa fome, e não vamos esquecer não, tá? A culpa disso aqui, ó, é dos governadores, viu? Porque o presidente da república tá brigando incensantemente pra que haja uma paralisação responsável, não paralisar todos os setores, quem não é do grupo de risco voltar a trabalhar, ok? Resguardar as pessoas que são do grupo de risco, cuidar dos doentes, dos enfermos, dos idosos, pois é, isso se chama responsabilidade, responsabilidade, não é só olhar um lado da moeda não, é olhar os dois lados, tem que ponderar, tem que administrar a crise, e é isso que o seu presidente tem tentado fazer, de governadores querendo ganhar nome e projeção política, à custa do sofrimento da população. Se continuar desse jeito aqui, ó, daqui a pouco tá todo mundo na rua gritando pra voltar pra trabalhar, só que aí já foi quebradeira geral, desemprego em massa e desespero na vida de muitas famílias.